Pais trocando fraldas? Vamos ver. Pai que é pai troca fralda. É óbvio que troca fralda. Isso aí é o básico do básico. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você é um pai de verdade? Você até troca fralda? E eu me sinto meio nos anos 50 quando alguém me pergunta isso, porque é óbvio que eu troco fralda. Ou que eu troquei fralda. É óbvio que eu virei noite. As pessoas perguntam pra minha mulher, ai, mas o seu marido é um paizão mesmo? Ele até troca fralda? Troca fralda é o básico. É o básico do básico. É o básico do básico pra você, né? Assim, não é o básico do básico pra todo mundo. Vai, vamos lá. Deveria ser, né? Vamos pensar, né? Vamos supor que exista um casamento em que a mulher, ela tá muito tranquila em trocar todas as fraldas, em dar todos os banhos, em cuidar dos filhos. E o pai tá muito tranquilo em ser realmente o pagador de contas, o cara que... E o casamento funciona assim. Tudo bem. Quem sou eu pra incomodar esses caras? Tão um casamento feliz e tal. Só acho que o cara, o pai, ele perde um pouquinho desses momentos que são, às vezes, meio difíceis. Únicos. Mas é tão legal, cara. Quando você tá trocando uma fralda e tem barulhinhos e, sabe? E fedores. E, sabe? Você tá também conhecendo um pouco do seu filho. E nesse processo, né? A gente fala pouco sobre a ciência por trás da criação do filho. Mas até os 4 anos, 5 anos de idade, é 90% das conexões neurais, o cérebro dele, de tudo que ele vai se lembrar no futuro, da capacidade que ele vai ter de entender segurança, afeto, amor. Então, poxa, se só a mãe faz isso, beleza, funciona no casamento, vocês estão felizes, beleza. Mas, pô, acho que o pai tá perdendo um pouquinho, sabe? De tá conhecendo melhor o filho e criando um caminho, pelo menos uma conexão que vai durar pra sempre. E sabe que a gente tem um pai de primeira viagem que tá querendo entrar nessa conversa? Lá em band.com.br barrasuperpoderosas, é o Raul, do Masterchef, que tá aí babando. Caraca, que cabeludo, mano. Pai do Francisco. O Raul Lemos tá babando aí com a chegada do Francisco. Ele escreveu, ser pai é uma coisa incrível, tento ser o mais presente possível, troco 98% das fraladas, muito bom. Dão todos os banhos, cuido de todos os detalhes e foi a melhor bênção que já nos aconteceu. Acho que é isso que você quer trazer, né? E eu acho maneiro isso que ele falou, porque 98% das fraladas, daí tem sempre um cara que diz assim, ah, não, mas é 50%, 50%. Mano, nós estamos num time aqui, velho. Se você pode trocar mais fralda, troca mais fralda. Dá um alívio pra sua esposa que ficou nove meses com o corpo mudando, toda a parada, o parto, a amamentação. Tem coisas e tretas que só vocês passam. Então, pô, eu acho que dava pra gente fazer umas coisinhas a mais ali pra meio que equilibrar a parada e esse time ficar mais, né, mais felizão, mais de boas, né? Mais vencedor. Mais vencedor. Pois é, porque sendo mãe ou não sendo mãe, mulher já é um ser que se sente muito culpado, né? Então, se tem alguém pra ajudar a se sentir um pouco menos culpado, a gente agradece. Que é um outro assunto que a gente vê nos seus vídeos. Vamos ver junto? Vamos ver. O videozinho da culpa da mãe? Se vocês me permitem, eu gostaria de dar dicas para mães. Eu sei que eu não sou uma mãe, mas tudo que eu aprendi, eu aprendi com a minha mãe e com a minha esposa. E aprendo todos os dias com as minhas filhas. Se eu pudesse dar uma dica pra que você tivesse um marido mais participativo, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que largar a sua culpa. Porque eu sei que se você não teve um parto humanizado no meio da floresta, com um monte de leões ao redor, numa banheira, no meio de uma fazenda, você se sente mal porque você não fez aquele parto perfeito e idealizado. Teve que ser cesárea, algumas mães me dizem. E essa culpa é uma pressão muito grande que faz você querer fazer tudo e não deixar o seu marido participar. Vamos falar de culpa. Essa nos acompanha, né, Raquel? Acompanha e acompanha. Toda mulher, toda mulher. Vocês têm que amamentar até os 18 anos, né? E aí sempre tem uma dica infalível que você não fez. É, exato. Você sabe que eu deixei de amamentar meu filho com 4 meses justamente porque eu voltei muito rápido aos treinamentos e o leite foi sumindo pela atividade física muito forte. Chegou no quarto mês, eu já não tinha muito mais leite pra dar. E hoje eu fico com essa culpa na minha cabeça. Eu fico pensando, meu Deus, eu poderia ter amamentado mais meu filho. Mas é o que a gente tem que pensar isso. Relaxa, Jaque. Seu filho tá com saúde, tá bem, tá lindo, tá crescendo. Então vamos viver, aproveita o máximo dele porque se antigamente eu não pude dar leite, hoje eu tenho que aproveitar de outra maneira, sabe? É num carinho, é num abraço, é num afeto, é em qualquer coisa que você seja sentimental. Então se aquilo foi sentimental pra você e hoje, quer dizer, até hoje eu sofro um pouco quanto isso, de não poder amamentar, que eu ainda sofro, não vou dizer que eu não sofro. Mas hoje eu tento retribuir de outra maneira. Então é algo assim que toca a gente, que marca a gente por muitos anos, muito tempo e até, pode ser até pela vida inteira, né? Eu acho que eu tive uma sorte de tá casado há 15 anos com uma mulher muito, que me ajudou muito nisso. Porque ela não tem culpa. Ela falou assim, vou amamentar até tal mês, beleza, e depois vou tocar minha vida, vou trabalhar e tal. E isso foi bom pra que eu pudesse entrar um pouco na história e trocar um pouco de fralda. Ela não tinha isso de, não, deixa que eu troco, você trabalhou o dia todo. Ela dizia, meu, agora vai lá com você, sabe, eu faço um, você faz outro, quando você pode, você faz. Então me deu essa possibilidade, essa chance de tá participando um pouco mais. E quando a gente participa, não é só bom pra mulher, é bom pra gente. Exatamente, exatamente. Descobre um caminho, uma realização, uma felicidade perto dos filhos, que é um negócio que não nos contaram, assim. É, eu fico vendo você assim, meu marido é um pouco assim, é bem, quando ele pode, no tempo que ele pode, ele é muito participativo com o Arthur, né? Mas, é, ele sofre muito, eu vejo o quanto que ele sofre quando ele viaja, assim, bastante. E ele não pode, sabe, tá participando desses momentos que antigamente quando trocava a fralda, hoje que ainda tem que dar o leitinho pra ele, que ele adora o leitinho dele. Mas quando ele tá em casa, é impressionante, ele não larga o Arthur o tempo inteiro. Às vezes eu fico até de fora só observando, assistindo o que é que tá acontecendo, né? Até posto uns vídeos ou outros, assim, que eu nunca pareço, é mais ele ou o Arthur, porque ele quer tá o tempo inteiro participando. E se ele não trabalhasse da maneira que a gente trabalha, eu tenho certeza que o Murilo seria tipo você, assim, sabe? Porque ele é muito, ele é muito desse, é dele, sabe? Tá ali, tá querendo fazer de tudo e não me deixar fazer. Não é não me deixar fazer, mas é ele fazer pra me ajudar. Exatamente. Deixa comigo, que irada aí. Mulheres do meu Brasil, vamos guardar o nosso chicote, ou melhor, quebrar esse chicotinho de tanta culpa que a gente tem o tempo todo. Aqui tem uma foto maravilhosa da sua super esposa. Aqui tem uma foto maravilhosa.